ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4... O juiz acaba tendo uma falta. A Engolã está recebendo o último aviso e o juiz não vai mais tolerar essa chegada dura. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Marcelo! Gol! Gol! Um golaço que merece placa! Que golaço! E a coisa só melhora para eles. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! A Graça! Amém. Amém.